De janeiro a maio deste ano, o Disque Denúncia recebeu 102 ligações de pessoas desesperadas, pedindo providências contra bailes funk patrocinados por traficantes. A maioria dos denunciantes vive em favelas e está cansada de ver a violência e os desmandos dos bandidos. Eles usam a festa para mostrar poder, vender drogas e abusar sexualmente de menores. Foi por uma destas denúncias que o jornalista Tim Lopes, da TV Globo, foi à Vila Cruzeiro, na Penha, semana passada. Um morador recorreu à imprensa porque já estava cansado de pedir ajuda da polícia. Tim está desaparecido desde domingo, e segundo vários relatos, foi morto a mando do traficante Elias Pereira da Silva, o Elias Maluco, dono da festa na Vila Cruzeiro. Apesar de a central do Disque Denúncia ter repassado aos batalhões das arcas correspondentes a 102 denúncias, as festas continuam, mesmo sem a autorização das inspetorias da coordenação de licenciamento e fiscalização. A maioria das reclamações vem de moradores da zona norte da Baixada Fluminense e descrevem em verdadeiros territórios sem lei, onde a polícia não chega. De acordo com denúncias, os bailes seriam financiados pelos traficantes para aumentar o lucro com a venda de drogas e conquistar novos consumidores armados, eles atiram para o alto para mostrar poder e pagam, em drogas, para jovens fazerem striptease no palco. Ainda segundo as denúncias, essas meninas muitas menores são obrigadas a manter relações homossexuais com os traficantes ao fim do baile. As que se recusam, são agredidas e proibidas de voltar aos bares, que muitas vezes são a única opção de lazer nas comunidades. Virem membro do canal por apenas 2,99. Histórias e vídeos novos todos os dias com imagens exclusivas que garanto que dificilmente você já viu. Tchau. 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 Tchau.